E a seca que atinge o semiárido brasileiro é considerada uma das piores dos últimos 50 anos. As chamadas obras estruturantes, como canais e adutoras, estão ajudando a levar água para a região. 22 milhões de pessoas estão hoje no semiárido brasileiro, que inclui o norte de Minas Gerais e os estados do nordeste. Sem água, os agricultores têm prejuízos na lavoura e os pecuaristas acabam perdendo o rebanho. Para fazer com que as pessoas que vivem no semiárido não dependam apenas da chuva, o governo está apostando na construção de adutoras. As adutoras fazem parte das chamadas obras estruturantes do governo federal para acabar com o problema de abastecimento de água durante a seca no semiárido nordestino. A principal delas é a transposição do Rio São Francisco. Ela também é peça-chave para garantir o funcionamento das adutoras. Funciona assim. A obra no Velho Chico leva água até um determinado ponto das regiões, que enfrentam problemas por causa da estiagem. Mas não é o suficiente para abastecer todo o semiárido, que tem mais de 980 mil quilômetros quadrados. É aí que entram as adutoras, que transportam essa água para os outros pontos do semiárido nordestino, e abastecem açudes e barragens, que funcionam como reservatórios. Com essas obras, nós teremos através do Rio São Francisco, através das obras de transposição, como se fosse uma torneira de reserva. Quando um desses barragens, um desses açudes está diminuindo o seu nível de água, imediatamente, através dessas obras de transposição, a gente começa a abastecer e permite que se mantenha água nessas barragens. O resultado dessas obras já começa a aparecer. Em Serra Talhada, Pernambuco, a conclusão do primeiro trecho da doutora do PAGEU, inaugurada recentemente pela presidenta Dilma Rousseff, evitou a falta de abastecimento no município, levando água para 90 mil famílias. Essa obra não vai terminar aqui. Nós iremos investir aqui de forma substantiva, porque um país como o nosso não pode ter esse tipo de relação com a seca que nós tivemos até hoje. Essa não é a única obra que já começa a abastecer as áreas mais remotas do semiárido nordestino. O canal do sertão alagoano, em Alagoas, o sistema adutor de Piaus, no Piauí, o canal da vertente litorânea, na Paraíba, e a adutora do algodão, na Bahia, são outros exemplos de obras estruturantes que prometem acabar de vez com os efeitos causados pela estiagem no Nordeste. É o que a presidenta Dilma Rousseff explicou durante a reunião da Sudene, a superintendência do desenvolvimento do Nordeste, em Fortaleza, na semana passada. Nós temos tido um cuidado todo especial no que se refere ao que nós chamamos ações estruturantes relativas à oferta de água. Seja barragens, seja adutoras, estações elevatórias, e todas as formas de construir aqui na região um nível de segurança hídrica mais apurado, mais efetivo, de grande durabilidade. Além das adutoras, canais, barragens e sistemas de abastecimento vão garantir água para o semiárido, que convive com a estiagem, um fenômeno natural da região. A seca é um fenômeno que nós temos de conviver com ele, assim como países que vivem na região mais setentrional do mundo ou na região mais meridional do mundo, convivem com os invernos de forma intensa todos os anos. Nós, do governo federal, não poupamos esforços, não poupamos nem esforços nem recursos para minorar o impacto e os efeitos da seca sobre as populações atingidas por ela.